Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com o pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento, é muito importante nós termos muita calma, tranquilidade, essa avaliação será diária, para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento, com o nosso objetivo de tentá-los recuperar a tempo para essa competição. Legenda Adriana Zanotto